No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre uma nova proposta para um novo reforço tricolor, exatamente, o Grêmio está atrás de Duqueiroz, o jogador atualmente está no Zenit, vamos falar sobre isso, mas antes, deixa eu falar para vocês aí da ntgimportes.com.br, a loja que tem todas as camisas de time do mundo, a que não tiver no site, tu entra em contato com eles pelo WhatsApp que vocês vão encontrar, mas está rolando uma super promoção, se tu levar aí 3 camisas de time, tu vai pagar apenas 2, botou 3 no carrinho de compras, tu vai colocar o cupom COMPRE2LEVE3, que tu vai pagar apenas 2 e a terceira sai de graça, de brinde, e o frete é grátis para todo o Brasil, vai lá que o preço é por tempo limitado e tu não pode perder, beleza? Curitada, vamos lá, vamos falar então sobre Duqueiroz, o Grêmio faz consulta para tentar o empréstimo de Duqueiroz, exatamente isso, informação do GE, uma quentinha que surgiu ontem à noite e foi revelado, o Grêmio então está atrás do volante de 23 anos, chamado Duqueiroz, que foi revelado aí pelo Timão, né, pelo Corinthians, e hoje defende o Zenit da Rússia, desde junho do ano passado, então o jogador, que é uma, é uma jovem, é uma jovem promessa, digamos assim ainda, né, 23 anos, é um garoto novo, e o Grêmio está tentando então tirar ele por empréstimo lá do Zenit, exatamente, entretanto, entretanto, depois do Grêmio ter aí ido mal, né, em algumas negociações, o Grêmio agora está tentando este jogador chamado Duqueiroz, confesso para vocês que não vi muito desse jogador, tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal dele, né, de se ele é bom, se ele é ruim, mas, é um nome da vez, é um nome que o Grêmio está tentando contratar, e o que foi dito também, é que o Zenit não colocaria empecilho nenhum para liberar o jogador por empréstimo, tá, esta é a informação também que é muito pertinente, o Zenit estaria disposto a negociar o atleta, então, pode acontecer sim, esta negociação, que está em andamento, o Grêmio mandou a proposta, e pode ter aí a confirmação e o anúncio em breve, em breve, vocês gostam desse nome, de Duqueiroz? É interessante para vocês? Comenta aí embaixo, eu quero saber a tua opinião, beleza? Curizada, deixa o like, te inscreve no canal, que em breve teremos mais vídeos aqui para vocês.